Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Ernesto trabalha no setor de conferência de mercadorias. Certo dia ele recebeu uma mercadoria que tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo, feita de ferro maciço. As informações contidas na peça eram as seguintes. Para despachar a mercadoria, Ernesto tinha que informar a massa exata dessa peça, porém sua balança de precisão estava com defeito. Como sempre foi muito bom em matemática, ele decidiu calcular a massa da peça de acordo com os dados que possuía. Dessa forma, Ernesto constatou que a massa dessa peça era igual a... aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir para uma resolução, mas antes já deixe aquele like para mostrar que você apoia a produção deste tipo de conteúdo aqui no YouTube. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Amigos, o que a questão pede? A massa da peça. O que ela deu? Ela deu, por exemplo, a densidade do ferro, né? A peça é feita de ferro e a densidade do ferro é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Se a gente souber o volume dessa peça em centímetros cúbicos, nós teremos como calcular a sua massa, porque nós sabemos a densidade. Então, professor, precisamos calcular o volume da peça. Essa peça tem o formato de paralelopípedo reto retângulo. Vamos representá-la aqui. Prontinho. A questão fala na área total da peça, na soma da largura do comprimento e da altura, e fala também na medida da diagonal de uma das faces. Vamos representar aqui a diagonal de uma das faces. Prontinho. Esse segmento aqui representa a diagonal de uma das faces, no caso dessa face aqui, ok? O que é que nós precisamos calcular? O volume da peça. Porque sabendo um volume, uma vez que foi dada a densidade, calcularemos a massa, que é o que a questão de fato pede. Vamos representar aqui por A, uma das dimensões, por B, outra, e por C, a última dimensão, ok? E agora, professor? Bom, vamos trabalhar para calcular o volume dessa peça. Uma vez que a gente saiba o volume, usaremos a densidade para calcular a massa, que é o que a questão de fato pede. O volume é dado pelo produto das dimensões. Então, a gente chamou aqui de A, B e C. Então, o volume vai ser A vezes B vezes C. Preciso calcular esse volume. O que ele me deu? Ele me deu algumas informações. Por exemplo, a área total da peça é de 720 cm². A área total da peça pode ser dada da seguinte maneira. 2AB mais 2AC mais 2BC e isso ele diz que é 720. Professor, por que 2AB? Porque nós temos dois retângulos de dimensões A e B, um que fica embaixo e outro que fica em cima. Nós temos dois retângulos de dimensões A e C, um que fica na frente e outro que fica lá atrás. Nós temos dois retângulos de dimensões B e C, um que fica de um lado e outro que fica do outro. A soma de todos esses retângulos tem que dar 720. Professor, eu posso dividir todo mundo por 2? Claro que pode. Assim, ficamos com o seguinte. AB mais AC mais BC igual a 360. Ele diz que a medida da largura mais a medida do comprimento mais a medida da altura é de 34 cm. Isso nos permite escrever que A mais B mais C é igual a 34. Ele diz que a medida da diagonal de uma das faces era de 20 cm. Perceba que essa diagonal corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo em que os catetos foram representados aqui por B e C. Assim, podemos escrever, usando o teórono de Pitágoras, que B² mais C² é 20², isto é, 400. Com essas três expressões, nós somos capazes de determinar o produto A vezes B vezes C. Como que o senhor vai fazer isso, professor? Observe. Lembre-se do produto notável. O quadrado de A mais B mais C é igual a A² mais B² mais C² mais 2 vezes AB mais AC mais BC. É mesmo, professor. Eu conheço esse produto notável. Então, essa questão é uma ótima oportunidade de utilizar, porque A mais B mais C é 34. Então, bem aqui, é o mesmo que 34². Isso é igual a A². B² mais C², como vimos, vale 400. Então, A² mais 400 mais 2 vezes quanto? AB mais AC mais BC é 360. Então, eu substituo. Perceba que daqui nós poderemos calcular o valor de A². Vamos calcular 34². Vou fazer essa ponta bem aqui. É 34 vezes 34. Prontinho. 34² dá 1.156. 2 vezes 360 é 720. E eu posso escrever que 1.156 é igual a A² mais quanto? 400 mais 720 dá 1.120. Então, A² é igual a 1.156 menos 1.120. Portanto, A² é igual a 36. E como A representa um valor positivo, A vale 6, porque 6² é 36. Então, 6 centímetros. Sabendo que o valor de A é 6, nós poderíamos calcular as outras dimensões do paralelopípedo. Por exemplo, A mais B mais C é 34. Só que o A a gente viu que vale 6. Tá? O A vale 6. Passa esse 6 para o outro lado, subtraindo. Tu vai encontrar que B mais C é igual a 28, ok? Perceba, 28 mais 6 é 34. Então, B mais C é igual a 28. Como eu sei que B² mais C² é 400, isso sugere para a gente que a gente eleve ao quadrado dos dois lados. Aí, nós teremos uma oportunidade de utilizar B² mais C², que a gente sabe que dá 400. Porque aqui eu vou ter um produto notável. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Do lado direito, eu tenho um quadrado de 28. Ou seja, 28 vezes 28. Vamos ver quanto é que dá. Prontinho, 28² dá 784. Agora, B² mais C², a gente sabe que dá 400. Então, ficamos aqui com 2BC mais 400, igual a 784. A gente pode passar o 400 para o outro lado, subtraindo. Ficamos com 2BC igual a 784 menos 400, dá 384. Finalmente, dividindo todo mundo por 2, encontramos BC igual a quanto? A metade de 300 é 150. A metade de 84 é 42. 150 mais 42 dá 192. Então, por um lado, a gente sabe que B mais C é igual a 28. E por outro lado, a gente sabe que B vezes C é igual a 192. Resolver isso aqui é encontrar dois números somados desse 28 e multiplicados desse 192. Esses números você pensa um pouco e nota que são 12 e 16. Então, podemos ter B igual a 12 e C igual a 16, ou B igual a 16 e C igual a 12. Mas isso não importa. O que importa é que as dimensões do nosso paralelopípedo são 12, 16 e 6. Sabendo as dimensões do paralelopípedo, nós seremos capazes de calcular o seu volume. Basta multiplicar essas dimensões. Então, o volume é A vezes B vezes C, será 6. O B e o C, eu não sei se um é o 12 e o outro é o 16, mas isso não interfere nas contas, porque eu vou ter que só simplesmente multiplicá-los para determinar o volume. Então, é 6 vezes 12 vezes 16. O volume vai ser quanto? 6 vezes 12 dá 72. E 72 vezes 16 é uma continha que eu vou fazer bem aqui. Deu 1.152. Como as unidades são centímetros, então o volume é 1.152 centímetros cúbicos. Já que eu sei o volume, eu vou poder determinar a massa, que é o que a questão de fato pede. Porque eu sei a densidade. Ele informou que a densidade... A densidade era de 7,8 gramas por centímetro cúbico. Eu sei que a peça tem 1.152 centímetros cúbicos. Então, eu pego esse número e multiplico por 7,8 para encontrar a massa. Repetindo, a densidade informa que cada centímetro cúbico tem uma massa de 7,8 gramas. Como eu tenho 1.152 centímetros cúbicos, eu multiplico por 7,8 para encontrar a massa da peça. Eu vou fazer essa multiplicação bem aqui. Prontinho. A massa deu 8.985,6 gramas. Mas os itens apresentam essa massa em quilogramas. Então, eu divido por 1.000. Porque cada quilograma tem 1.000 gramas. Para transformar de grama para quilograma, eu divido por 1.000. Dividindo por 1.000, a avança 3 casas para a esquerda e eu encontro 8,985,6 quilogramas. Então, a questão pediu a massa da peça em quilogramas e a massa da peça é 8,985,6 quilogramas. O item correto, portanto, é o item C de casa. Se você gostou desse vídeo, peço que você clique em gostei. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!